Xuxa é um nome de origem tupi-guarani que carrega um significado único e especial. Na língua indígena, Xuxa pode ser interpretado como aquela que é luminosa ou estrela brilhante. Esse nome ilustra a imagem de alguém que se destaca, que brilha como uma estrela em meio à escuridão, irradiando luz e positividade. Associado a personalidades conhecidas, como a famosa apresentadora brasileira Maria da Graça Xuxa Meneghel, o nome Xuxa ganhou popularidade e reconhecimento ao longo dos anos. Aqueles que carregam esse nome podem se sentir conectados com a ideia de serem guias, líderes inspiradores para os outros. Assim como uma estrela que ilumina o céu noturno, o nome Xuxa pode lembrar a importância de ser uma presença positiva e cativante na vida das pessoas ao redor, espalhando alegria, amor e esperança por onde passa. É uma designação que pode carregar consigo a responsabilidade de brilhar de forma única, marcando a vida das pessoas com um legado luminoso e encantador. Esse nome também evoca a ideia de energia e entusiasmo, como uma estrela em constante movimento, sempre buscando novos horizontes e desafios. Pode representar alguém que possui um espírito livre, capaz de inspirar os outros a perseguirem seus sonhos e acreditarem em seu potencial. Além disso, o nome Xuxa traz consigo a noção de criança interior, daquela parte de nós que é pura, lúdica e repleta de imaginação. Ele pode nos lembrar de nunca perder a capacidade de nos maravilharmos com as coisas simples da vida, de rir com espontaneidade e de manter o coração aberto para o amor e a compaixão. Em diversos lugares do Brasil e do mundo, o nome Xuxa se tornou sinônimo de entretenimento, alegria e diversão. Graças à carreira da icônica apresentadora que conquistou o público infantil com seu carisma e carinho. Assim, o significado do nome Xuxa transcende a própria designação e se torna uma representação de um estilo de vida leve, positivo e cheio de brilho. É importante lembrar que o significado de um nome pode ser uma inspiração, mas o verdadeiro significado de alguém está nas suas ações, no seu caráter e na forma como impacta positivamente a vida daqueles ao seu redor. Portanto, independentemente do nome que se carregue, o importante é ser autêntico, bondoso e buscar sempre ser a melhor versão de si mesmo. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado.